É, é tipo inglês, tipo Anitta, downtown Downtown de tremelique na rabeta das menina Quica, quica, tipo Anitta, chama as coleguinha Quica, quica, tipo Anitta, chama as coleguinha Downtown de tremelique na rabeta das menina Quica, quica, tipo Anitta, chama as coleguinha Colega, vai colega, vem colega, vai colega Vai de pé na beca, escorrega Vai de pé, de pé na beca, escorrega Esse é o DJ GG que solta o beat da parada Quando ela chega no baile Só bunda que fala, só bunda que bate Mas só bunda que fala, peraí que eu sou melhor É bunda que bunda que bunda que bate Mas só bunda que fala, só bunda que bate Virei infiel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel Hã, hã, do motel Hã, hã, do motel Fazendo baguncinha com as chuchuca no motel Hã, hã, do motel Hã, hã, do motel Fazendo baguncinha com as chuchuca no motel É tipo inglês, tipo Anitta, dá um tal Dá um tal de tremelique na rabeta das meninas Kika, kika, tipo Anitta, chama as coleguinha Kika, kika, tipo Anitta, chama as coleguinha Dá um tal de tremelique na rabeta das meninas Kika, kika, tipo Anitta, chama as coleguinha Coleguinha, vai colega, vem colega, vai colega Vai de perna aberta, escorrega Vai de perna aberta, escorrega Esse é o DJ GG que solta o beat da parada Quando ela chega no baile, só bunda que fala Nossa bunda que bate, nossa bunda que fala Peraí que eu sou melhor, que bunda, que bunda, que bunda que bate Nossa bunda que fala, nossa bunda que bate Kika, 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 pirei infiel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel An, an, do motel An, an, do motel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel An, an, do motel An, an, do motel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel E aí, Legenda Funk Original E aí, Legenda Funk